A Universidade de Marília conta com diversas parcerias que proporcionam aos alunos o complemento da carreira em renomadas universidades internacionais, porque acredita que quanto maior o conhecimento, maior o sucesso profissional. O sucesso profissional está ligado ao nosso conhecimento sobre o tema e como colocamos em prática tudo o que nos foi ensinado. A Universidade de Marília acredita que conhecimento nunca é demais, por isso viabiliza os alunos e professores. Em especial você olhar enquanto instituição a tua vocação e aí você trabalhar regionalmente a tua vocação e também expandir. Eu acho que a questão da internacionalização é a possibilidade de transmissão de conhecimento mesmo para além das barreiras do país. Luiz Felipe é um deles. Estudante do terceiro ano de odontologia, conquistou uma bolsa de estudos na Universidade de Porto, em Portugal, através da parceria entre a Unimar e o Banco Santander. E eu estou aqui com o Luiz, que é aluno do terceiro ano de odontologia e ele futuramente vai viajar para Portugal para se especializar. Tudo bom? Tudo bem. Conta para a gente, então, o que você vai fazer lá em Portugal? Então, apareceu essa oportunidade para eu ir para Portugal, lá para Porto. E lá eu vou ver assim, eu vou estudar lá, no caso. Eu vou ver mais assim para ver como que é o curso lá, como que é a didática deles. É bem para abrir a mente, né? Para aprimorar meus conhecimentos. E como que você está? Por você, você já saiu esse mês agora mesmo? Eu nem durmo. Ansioso para caramba. Eu entro no site todo dia, eu vejo como é a faculdade lá, como que é a carga horária. Nossa, eu vejo tudo. A cidade como é, a cultura, o que eles comem, tudo. Ou seja, vai ser uma experiência enriquecedora para você. Muito, muito. Para o pró-reitor de graduação, professor José Roberto, essa troca de conhecimentos é enriquecedora para toda a universidade. Eu vejo isso como uma forma de um crescimento, eu poderia até dizer, de uma concretização dentro desses, todo esse tempo de atividades da nossa universidade. Isso vem concretizar, vem criar novos, novo diferencial, vem criar uma cultura nova, vem propiciar ao nosso alunado, aos nossos universitários, a oportunidade de conhecerem novas culturas, de estarem juntos com novas pesquisas, novos mercados. Isso marca, assim, não tem, é difícil de mensurar a grandeza do que está acontecendo atualmente. Nós já estamos, até agora, eu poderia até citar a nossa participação no projeto, no intercâmbio de bolsas do Santander. Nós estamos no segundo ano, os nossos alunos estão sendo escolhidos, estão sendo indicados. É uma oportunidade ímpar, é um intercâmbio entre dez países ibero-americanos. Tudo isso aí, a vinda de professores do exterior para administrarem aulas aqui na Unimar. Consequentemente, a exportação, vamos poder chamar assim, de professores nossos para outras plagas. Isso tudo vai fortalecendo a nossa instituição como uma instituição séria, de qualidade e que prima pelo saber. A Unimar, investindo na qualidade de ensino, frequentemente traz especialistas para transmitirem seus conhecimentos aos docentes. Sim, nós tivemos a visita na instituição do professor Pepe, que é um professor titular catedrático da Universidade de Barcelona. Esse professor, ele é da área da pedagogia, mas principalmente ele trabalha na formação de formadores, né, formação de professores. E ele pôde passar uma experiência de como, essa nova, novas metodologias de ensinar. Então, ele fez uma capacitação e todos os professores da Unimar foram convidados. O professor Pepe é um querido. Eu mesmo fiz uma disciplina que ele ofereceu sobre metodologia da pesquisa científica. E foi riquíssimo para a construção de projetos, de artigos científicos. O professor Pepe, inclusive, disponibilizou todo o teu laboratório. Ele tem um laboratório de formação para os nossos professores. De acordo com a especialista Silvia Bertone Reis, a internacionalização é um ganho acadêmico para os profissionais de todas as áreas. Eu acho que é uma oportunidade excelente. Participar de um processo de internacionalização, qualquer que seja ele, é um grande ganho acadêmico e também profissional para a pessoa que queira se destacar na sua atividade. O mundo é muito dinâmico. Nós costumamos falar em globalização e essa é a grande realidade hoje. Então, você precisa conhecer as pesquisas que estão sendo feitas lá fora, as publicações, o que as grandes instituições estão fazendo. O Brasil é muito novo no processo de internacionalização. Se nós formos comparar a realidade de uma Stanford, de uma Harvard, por exemplo, que tem mais de uma centena de anos nessa preocupação internacional, e nós avaliarmos o que se faz no Brasil, talvez com a USP, que foi criada em 1936, por exemplo, A gente vai perceber que nós ainda estamos nos estruturando nessa área. Mas eu acho que é inegável afirmar que participar de algum programa no exterior, ter uma experiência internacional curta, média ou longa, traz um enriquecimento absoluto para o profissional brasileiro. E as pessoas que chegam até você, como que a gente pode, então, realizar o sonho de se especializar fora? Nós já temos tido oportunidades de trabalho conjunto com a Unimar. Nós já começamos uma parceria relativamente recente com programas de inglês médico. Alguns alunos da Unimar participaram. Estamos agora fazendo inscrições para um novo programa em janeiro. Muito interessante, os estudantes estudam a língua inglesa com foco na área de saúde. Não são só alunos de medicina que podem participar, alunos da área de saúde em geral. E oferecemos também visitas técnicas para essas pessoas. Conhecer hospitais, centros de treinamento, centros de pesquisa, para que eles possam ter um primeiro referencial internacional na sua formação. E eu acho que você conhecer países, você ter oportunidades fora, é um aspecto extremamente enriquecedor na sua vida. Você já está com vontade de sair em viagem e enriquecer o currículo? A Simone, secretária acadêmica da Unimar, te conta como. No intercâmbio da secretaria, nós vamos fazer o acolhimento dos alunos. Como que funciona os alunos que querem ir para outros países? Eles também estarão com a documentação toda preparada, planos de ensino, histórico escolar, e o que a universidade dos outros países solicitarem. Nós vamos estar entregando aos nossos alunos. Com determinação e muito estudo, podemos conquistar todos os objetivos. Foi o que aconteceu com a Francine, egressa do curso de administração de empresas, foi aos Estados Unidos para aperfeiçoar o conhecimento e lá ficou. Hoje, é dona de um currículo invejável. E para a gente entender um pouco como essa viagem para fora, como levar o nosso conhecimento para outro país, muda a vida do egressa, a gente está com uma das alunas, que é a Francine Salido. Ela está aqui com a gente via Skype, tudo bom? Tudo bem, e você? Sim, também. Fala para a gente um pouquinho como que é trabalhar fora do país com o conhecimento adquirido aqui na Unimar. Olha, é muito bom. A Unimar me preparou, assim, para cada passo aqui. Eu vim para cá, fiz um cursinho pequeno de inglês para reforçar o meu inglês no Brasil, e já fui direto para o mestrado. E o pessoal da Unimar, assim, deu todo o apoio. Eu precisava de toda a papelada, foi feito com rapidez. E aí eu precisava de uma carta de recomendação. Na época, acho que era o Neri, que era o leitor, ele fez a carta para mim, e ingressei no mestrado e vi que como que o nosso curso tem peso, porque eu senti que eu estava fazendo só uma revisão do que eu vi na Unimar. Quer dizer, um mestrado nos Estados Unidos é uma revisão do bacharelado da Unimar. Então, eu falei, pô, eu estudei na melhor escola mesmo. Certei, feliz quando é certa. Eu entrei na Ericsson. O meu professor tinha uma pessoa para recomendar, para trabalhar na Ericsson. Ele recomendou a mim. Aí eu fui trabalhar na Ericsson. A Ericsson é uma empresa sueca. Então, eu fui para a Suécia fazer os treinamentos. Foi muito legal mesmo. Depois passei para trabalhar com o governo. Fui trabalhar na Embaixada do Brasil, em Washington. Depois, de novo, eu recebi mais uma carta da Unimar. Porque eu precisava de três cartas de recomendações, além de fazer o concurso. E, aliás, eu tirei segundo lugar no concurso, tá? E aí a Unimar me mandou mais uma carta de recomendação. Então, a minha trajetória aqui, eu acho que começou mesmo. E que me deu base mesmo foi a Unimar. E eu fico muito contente de ouvir, porque a gente sabe da sinceridade. Você fala de coração, de alma, de vida, de experiência. Com certeza. É muito, 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 assim, bom poder compartilhar um pouco. Foi um prazer imenso ouvir você falar sobre a Unimar. Acho que tudo que você falou é o que eu sinto como egressa. Eu quero te agradecer de coração por disponibilizar um tempinho para a gente. E sucesso sempre. Obrigada para vocês também. Fran, você é a nossa inspiração, viu? E você vai servir de muita inspiração para muitos alunos aqui, eu tenho certeza. Um grande beijo. De Marília, direto para o exterior. Obrigada. Beijo para vocês. Obrigada. A pró-reitora de ação comunitária, pesquisa e pós-graduação, Fernanda Mesquita Serva, foi à Espanha participar de congressos e simpósios, adquirindo ainda mais conhecimento em benefício da Universidade de Marília. Nós estivemos em quatro cidades na Espanha e nós pudemos, a partir de então, efetuar diversos congressos, diversos convênios e parcerias mesmo para a nossa cidade e para a nossa universidade. Aqui está um pouco do que a gente apresentou lá no simpósio. Pude falar um pouco da nossa universidade. É claro, nós, perto das universidades de lá, nós estamos engatinhando, porque nós temos 60 anos de atividade na cidade de Marília, mas eu estava dentro de uma universidade de 600 anos. Então, mas a gente foi tão respeitado, tão admirado, um pouco do... Então, isso que motiva a gente a seguir em frente. Com certeza foi uma injeção de ânimo mesmo para a gente conseguir os nossos próximos 60 anos. A base educacional do Animar, somada à especialização no exterior, tem como resultado uma carreira gloriosa. É um movimento da CAPES, é um movimento do Ministério da Educação, é um movimento dos órgãos de fomento. A gente, inclusive, tem parceiros privados nesse momento de internacionalização. Não posso aqui deixar de ressaltar a parceria com o próprio Santander, que também oferece bolsas de internacionalização para os nossos alunos. E é uma possibilidade. Você pode, então, optar por pequenos cursos ou seis meses. O aluno pode fazer uma graduação de seis meses em alguma cidade no exterior e alguma dessas universidades. E o aluno da Unimar, a gente não tem... Assim, nós temos vários convênios, mas eles não são fechados. O aluno pode, de repente, ah, eu quero ir para a Universidade do Ninho, por exemplo. Então, a gente vai fazer com que toda a possibilidade, o trâmite, para viabilizar a ida ou a vinda de alunos do exterior para cá. Fer, obrigada mais uma vez por receber a gente. Obrigada por trazer essa experiência incrível para o Unimar na TV. E fico com o vídeo para você, aluno. Acho que a questão da internacionalização é algo que ainda a gente vai conversar muito. Vocês ainda vão ver muitas boas histórias. Então, é isso que faz com que a gente realmente acredite que nós estamos caminhando nesse momento que hoje, sem dúvida nenhuma, é o momento da internacionalização. A gente vai ver muitas boas histórias.